Eu sinto Deus em minha alma Eu sinto Deus em meus caminhos Eu sinto Deus que o mar acalma Eu sinto Deus no meu lar Eu sinto Deus sempre comigo Sinto que é meu melhor amigo Em meio às lutas dos dias meus Eu vivo alegre, pois sinto Deus Sinto Deus no infinito Entre as estrelas é tão bonito Eu sinto Deus em cada olhar E o seu amor sinto no ar Eu sinto Deus sempre comigo Sinto que é meu melhor amigo Em meio às lutas dos dias meus Eu vivo alegre, pois sinto Deus 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 Eu vivo alegre, pois sinto Deus